Música Ai! 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 Toda vez que te peço alguma coisa, é sempre a mesma história. Eu já não aguento mais. Você não é gente. Você não é... Um trento qualquer perigo. Enjoado. ... O que é isso? E aí, velhinho, eu trabalhei bem, não é? Me levou na conversa, hein? Vê se faz o meu cartaz com o dono do circo. Isso é uma propaganda formidável. Trato de fechar essa gaiola aí que eu preciso entregar essa carga. Sai, bode. Me vesti de mulher pra pegar um bicho desse.